Olá! Estamos em outubro e ele é rosa. A cor está nos lacinhos, nas camisas, ruas, casas e entidades que apoiam a campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama. Mas vale ressaltar que as instituições que atuam na prevenção da doença trabalham de janeiro a janeiro. E uma delas é a MUC, a Associação Amor e União contra o Câncer. Ela foi criada no ano de 2000 com foco nas mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Mas hoje a MUC acolhe todas as pessoas portadoras de câncer e luta pela defesa dos seus direitos. Eu já estou de rosa para receber a nossa convidada. O Rede de Inclusão está no ar! E comigo a Jurema Santos, que é diretora voluntária da MUC. Bem-vinda e já chegou trazendo cor para o nosso estúdio. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, porque nós aprecemos muito a oportunidade de divulgar a nossa campanha. Jurema, vamos começar falando da MUC antes de entrar no tema do Outubro Rosa, né? Porque foi aí que tudo começou, né? Sim. E a MUC começou exatamente se preocupando com o tema câncer de mama, mulheres com câncer de mama. Começou pela preocupação de uma médica, a doutora Cacilda Becker, que percebeu que as suas pacientes tinham muito pouca informação sobre os seus direitos. E passou, então, a orientar e criou a Associação Brasileira de Portadores de Câncer, que hoje é a MUC, há 22 anos atrás. A MUC, ao longo de sua história, também percebeu que não era só o câncer de mama. E evoluiu. E nós tratamos também de outros tipos de câncer. Câncer de próstata, de pulmão, de pele. Temos outras campanhas e temos, Michele, projetos transformadores. Qual é o propósito da MUC? É reduzir a mortalidade por câncer. É fazer com que o paciente não seja uma vítima da doença, mas um ativista da causa. E, para isso, nós temos vários projetos. Nós temos educação à distância, nós temos capacitação de agentes comunitários, que são as pessoas muito importantes nesse processo, porque elas levam a cada residência as mensagens que nós precisamos passar. E também trazem ao conhecimento das organizações o que efetivamente está acontecendo com a saúde da sociedade. Então, é uma parceria muito importante, não é? Ao longo dos últimos 10 anos, a MUC já teve mais de 3 mil capacitações. 3 mil pessoas que passaram por esse dia de treinamento intenso, onde elas são informadas sobre o que tem de mais moderno, sobre o que está acontecendo no mundo, no câncer, não é? Então, é bastante importante para nós, é um projeto que nós temos muito carinho. Mas também temos oficinas terapêuticas. Nós temos o projeto Tecendo Corações, onde as pacientes vão até a MUC e aprendem a fazer um pouco de crochê, são pequenos, aqueles pequenos animaizinhos, amigurumis, não é? E os corações, eu não sei se você conhece, que as pacientes precisam para colocar sobre o braço quando tiram os linfonodos. Isso tudo sai da nossa oficina também. Temos um banco de perucas, aceitamos doação de cabelo, não é? Enfim, a MUC tem um trabalho muito grande. Nossa, 22 anos já é muita coisa que foi se atualizando ao longo desses anos. E atende agora, reforçar, que é todo tipo de paciente com câncer, não é? Sim, inclusive temos um programa de apoio ao paciente oncológico, jurídico, que dá orientações e editamos uma cartilha. Ela já está na sua terceira edição, a gente está sempre com a preocupação de mantê-la atualizada, não é? Está disponível no nosso site, está disponível também fisicamente, para eventualmente alguém que não tenha acesso ao site. Então, todo esse conteúdo está na MUC à disposição dos pacientes, dos familiares, da população em geral. Essa questão da assessoria jurídica é bastante importante, é uma bandeira bastante ativa dentro da MUC. Sim, muito forte, porque muitas vezes faltam medicamentos que são essenciais para a vida das pessoas, não é? Então, nesse momento, ou os medicamentos também são muito caros, não é? Não são fornecidos pelo SUS, e muitas vezes é necessário judicializar para obter o medicamento. Então, toda essa orientação, todo esse segmento é dado. E nós também fizemos um programa de acompanhamento ao paciente. Atualmente, está muito atual a navegação de paciente, que é você acompanhar aquele paciente em cada momento, ver se ele realmente está tendo seguimento ao tratamento, se isso está sendo feito com rapidez, não é? Porque no câncer, o tempo é um fator muito importante. E nós temos o depoimento de uma pessoa que precisou desse auxílio, desse acolhimento da MUC, num momento muito difícil da vida dela. E a gente tem esse depoimento. Vamos assistir, Jirema? Claro. Eu conheci a MUC em 2018, precisamente em julho de 2018, porque algumas pessoas comentavam sobre a MUC, e eu nunca tinha ido conhecer. Aí me falaram que tinha uma parte jurídica. E no meu caso, onde foi negado o imposto de renda, mesmo eu tendo um câncer extremamente agressivo, então foi nesse momento que eu fui até a MUC, e lá eu conheci a doutora Ana Paula, que fez todo um atendimento, me explicou direitinho quais eram os meus direitos, né, em relação à isenção de imposto de renda. Ela fez todo o processo pra mim. As pessoas que me abriram a porta, que são as duas pessoas que trabalham lá, que é a Cleusa e a Maria, sabe aquele acolhimento, aquele abraço? Quando eu disse pra elas que eu precisava, assim, ó, eu vim aqui pra conhecer a MUC, e elas, ui, tudo bem, me abraçaram, sabe aquele acolhimento, aquela coisa gostosa? E só o fato de ter alguém em algum lugar que também passou por isso, e pode sentar e nos ouvir, isso é muito importante, né? Então, como a gente já comentou, realmente a MUC fez uma grande diferença na minha vida, tanto na parte jurídica que eu precisei, mas em todo o acolhimento. E se tivesse uma palavra pra definir a MUC, hoje seria o acolhimento que eu recebi. Obrigada pelo depoimento, Sônia. E que importante, né, Jurema, saber que ela tinha um lugar ali, que ela encontrou esse conforto, e essa ajuda num momento tão difícil que ela precisava, né? E tão importante quanto ter oferecido essa ajuda à Sônia, e a tantos pacientes que nós já oferecemos, o mais importante disso é que nós estamos realizando a nossa missão. Primeiro, de informar e orientar adequadamente. E segundo, de fazer com que esse paciente venha para a causa e se torne ele um ativista, porque ele viveu o problema e teve a solução. Como a Sônia, nós temos outros pacientes que se transformaram em voluntários e que estão hoje na MUC prestando um grande serviço à população. Ela é voluntária, né? Com muito orgulho, né? Sim, sim. Normalmente as pessoas se orgulham muito porque elas sabem que aquilo foi muito útil para elas e que será útil para outras pessoas. Nós tivemos casos de pacientes que nós empoderamos, vamos usar esse termo que é tão moderno, né? E que era bem curioso, às vezes estavam lá no CEPOM fazendo uma quimioterapia, eram pacientes ainda, e chegavam pessoas que tinham dúvidas e elas simplesmente sentavam do lado e prestavam informações que elas já tinham tido conosco. Isso é genial, né? Multiplicadores. Multiplicadores de informação qualificada. É isso que a gente quer, pacientes ativistas. Que bacana. E agora vamos falar de Outubro Rosa, já que a gente está aqui já com essa camisa linda. No Outubro Rosa, o que eu acho que é preciso destacar para a população é que as nossas mulheres ainda desconhecem a importância da mamografia. A mamografia é o exame mais eficaz para detectar um câncer de mama, que é 95% curável se detectado precocemente. Nós tínhamos agora divulgado no início desta semana uma pesquisa com 1.397 mulheres feita em São Paulo e que demonstrou que 51% delas não sabia a importância da mamografia. E pior ainda, desses 51%, 30% acreditava que fazendo a primeira não teve nenhum problema, não precisa mais fazer. Gente, mamografia é anual. Após os 40 anos, mamografia é anual. Autoconhecimento do corpo é fundamental. Cuidado consigo mesmo. Saber que você precisa estar atento aos sinais do corpo. Nós precisamos dessa saúde física muito, né? Porque nós sempre dizemos que uma mulher doente é uma família doente. A mulher sempre é o suporte familiar, ela sempre presta muito apoio, ela sempre está junto, né? Então, marido, filhos, pais se desestruturam quando a mulher fica doente. Nós precisamos que as nossas mulheres sejam saudáveis. O câncer de mama está atingindo muitas mulheres. Há também uma outra previsão, Michelle, de que daqui a 10 anos nós vamos ter aí uma em cada oito mulheres vai ter um câncer de mama. É muito, é um número muito alto ainda. E o câncer de mama, ele só pode ser detectado precocemente. E só se detecta através de exames. Então, não deixem de fazer exames de diagnóstico. Quem não fez a mamografia, busque o seu médico, peça a sua requisição, seja SUS, seja plano de saúde. Mas vamos cuidar da saúde. É o que está falando, né? A campanha desse ano. A gente se cuida e cuida uma da outra também, né? Avisa a amiga, a vizinha, fala para a mãe, né? Esse é o propósito da campanha, né? Ela é uma campanha de conscientização. E quem foi que fez esse desenho lindo? Vamos falar um pouquinho sobre esse artista, né? Nem posso falar, né, gente? Porque sou fã número um, né? Há 12 anos ele nos acompanha, né? Então, desde 2010, né? É a primeira vez que visitamos o Luciano Martins e que fizemos o pedido, né? Era um pedido bastante tímido o nosso, né? Será que você desenharia a nossa camiseta? Hoje ele é um grande parceiro e amigo, né? E é uma pessoa que percebe muito bem o que nós estamos pensando. Porque essa camiseta linda que vocês veem aqui e que, aliás, ajuda a manter os nossos projetos e ações e a própria campanha do Tubro Rosa, ela é pensada por uma equipe. Ela tem um propósito muito grande. Essa frase não sai do nada. As pessoas sentam, fazem várias reuniões, conversam. E qual é a mensagem que esse Outubro Rosa vai passar? E nós vamos lá no Luciano Martins com uma folhinha de papel, com uma ou duas sugestões no máximo. E o desenho vem sempre lindo. De inspiração, do coração, né? De voluntário, de parceiro, né? Que lindo. Então, vamos falar quais são as atividades aí que a população pode participar. Nós temos agora, dia 24, um show espetacular com o nosso coral, não é? Nós temos palestras nas empresas, em várias empresas que nos fazem a solicitação. E nós temos o desafio digital que está em andamento, que pode ainda ser feito até o dia 31 de outubro, não é? As inscrições foram prorrogadas. Então, pode ir lá no site da MUC, no Instagram da MUC, tem lá na Bios, nós temos o link, né? Terceiro desafio, com elas e por elas, é uma corrida que se faz, pode correr, pode caminhar dois quilômetros, andar de bicicleta cinco ou correr dez quilômetros. E se pontua para uma inspiradora, que é uma paciente de câncer, no nosso caso a Tieli Passos, e o objetivo é que a gente alcance duzentos quilômetros. Esse desafio é muito legal, porque assim, ele incentiva aquela pessoa que vai fazer o desafio, a que faça a prática de exercício físico. Sim, que é importante também na prevenção, né? E o valor da inscrição vai todo para a realização de mamografias para mulheres que vêm da rede pública de saúde que não teriam acesso, ou que estão na fila esperando há muito tempo. Então, duplo objetivo, objetivo nobre, né? A Tieli vem também para inspirar essas pessoas, que é ela que teve câncer, que hoje está aí feliz, né? Uma mulher linda, para mostrar que é bom mesmo, e ela também pratica atividade física. Então, estão todos convidados aí, desafio digital. Temos também o nosso programa de reconstrução mamária, um projeto que já existe na MUC há 12 anos, e nós estamos cadastrando pacientes. Então, aquela pessoa, aquela mulher que é do Sistema Único de Saúde, que não pôde reconstruir a sua mama, que quer reconstruí-la, que é uma verdadeira reconstrução da autoestima, liga para a MUC, nos procura e entra no cadastro. Pode ser que no próximo ano você seja selecionada para reconstrução. Então, todas as informações do desafio e também da programação do Outubro Rosa, que a MUC está promovendo, está no site e no Instagram. No Instagram, a MUC Floripa. Vamos aproveitar para falar, então, da novidade da loja, né? Ah, nossa. Nós estamos com a loja, então, a nossa camiseta, né? Ela está disponível no mercado público, no Box 51, no Ipo e na nossa loja. Só que a nossa loja, ela está linda, charmosa e ela também tem outros produtos da MUC. Nós temos lá bols, né? Temos canecas, temos e-sharpes. Então, você pode fazer um passeio no shopping, né? Aquela tarde agradável com a família. Vai, passa lá na loja, compra um produto da MUC, vai estar ajudando a campanha, está no Floripa Shopping, na L1. Que bacana. Fica o convite para passar lá na loja, que está linda mesmo. Mas tem uma pessoa que também fez um convite para ir na loja. O nome dela é a Carla e ela é voluntária da MUC. Vamos assistir o que ela preparou para a gente? Olá, meu nome é Carla. Eu sou voluntária da MUC, voluntária e também paciente oncológica. Nós estamos com um espaço aqui no Floripa Shopping, onde nós estamos vendendo as camisetas do Outubro Rosa. Temos também outros artigos, onde a gente tem alguns artesanatos que são feitos lá nos projetos que nós temos. Nós temos um projeto que trabalha com artesanato também. E aqui a gente tem alguns chaveirinhos que são feitos pelas nossas voluntárias. E eles estão todos disponíveis aqui para venda, também para ajudar a causa. Nós temos as camisetas que estão dispostas aqui na loja. Aqui no shopping, a loja trabalha a partir das 14 horas até as 20 horas. Todos os dias, de domingo a domingo. Então, eu convido todos a virem conhecer a loja aqui no Floripa Shopping, conhecer o nosso espaço, ver como está bonito, ver tudo o que nós temos aqui, conhecer os projetos que nós temos também, que aqui a gente vai poder conversar melhor, vocês vão poder conhecer como funciona, vão poder conhecer um pouquinho mais da MUC, os trabalhos que nós fazemos, e ajudar a causa comprando uma camiseta ou comprando alguns dos nossos artesanatos. Qualquer ajuda sempre é muito bem-vinda. Certo? E também, se não tiver condições de vir aqui no shopping, porque fica fora de mão, nós temos uma loja no centro, no mercado público também. Que convite lindo, né, Jurema? Para toda a família. Que ótimo. Jurema, nosso tempo é curto, a gente poderia passar horas aqui conversando sobre o assunto, sobre esse trabalho lindo que vocês fazem, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, nesse mês tão importante, né, do Outubro Rosa. Então, a nossa mensagem para as mulheres é que não descuidem da mamografia e para a população em geral, é que faça uma perguntinha que salva. Para uma mulher que você conhece, sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã, pergunte a ela, você já fez a sua mamografia? Essa é a nossa mensagem. Fica a indagação, né? E o cuidado, né? Essa pergunta pode salvar uma vida. Que legal. Obrigada pela participação e pelo amor compartilhado. A gente se cuida umas das outras e nós mesmas. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Música 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 Música